Tá doido que eu vou fazer propaganda de você? Tá doido que eu vou fazer propaganda de você? Tá doido que eu vou fazer propaganda de você? Tá doido que eu vou fazer propaganda de você? Tá doido que eu vou fazer propaganda de você? Aula de dancinha, mão na cabeça, mão na cinturinha, mexa, mexa, aula de dancinha, é quem tá comigo hoje produzindo, Cassinho, pra ver que já já tem Sephora, tô chegando pra essa inauguration dessa pop-up store, galera, uma hora, tá? Já já tô lá. Chegamos aqui, olha essa presença, olha gente, essa beleza, olha essa produção, né? Tava com saudade da minha pequena Loura, que ela tava em São Paulo, ela agora virou paulista, né? Ela agora virou paulista. Mas quando ele não toma um carro, é o maior rolo. Ópa aí, amiga, ópa aí, a gente é de todo mundo, não existe isso. Tamo chegando, Sephora. Amores, aqui é Loura em Prota, diretamente da nova pop-up store, do Shopping na Bahia, em Salvador, e eu vou fazer essa inauguração hoje, meu filho, se você ver essa tesoura e essa... Ô, gente, eu vou mostrar, ó, já já, eu vou tá aqui inaugurando. Fiquem de olho, porque tem muito... ó, vou mostrar. Fiquem de olho, porque tem muito... Bom dia, Azengua, galera. Tem 5 tis. Tem, 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 tem. Tem, tem! É! Música Música Ai que linda, que dor, amiga Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL